Esse code é de reglo, esse elemento de arpa e MFS Filho de nigga, juiz, sem pega mic, o fãs tá pido e bis Cá vem por acaso, se tá na rapa causa dano Na estrada de sucesso, na brilha soma um lastro Me tá trancando a quarta, na cunha, em rimas Rapazes, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cá conseguem a história e se o patrão é mesmo Pim de um guerreiro, é muito lógico Nenhum inimigo cá pude pra ganhar bilho Me tá trancando a quarta, na cunha, em rimas Canucas, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cá conseguem a história e se o patrão é mesmo Pim de um guerreiro, é muito lógico Nenhum inimigo cá pude pra ganhar bilho Me tá trancando a quarta, na cunha, em rimas Tudo que cede, é onde se tá falando Obrigado, meu Deus, pabia E dan pau, e dan flow, e dan quans, e dan bros Orgulho de joia, de pina, que sempre está de cabeça erguida Puto, black, lisona, norte, cabeça, sagrado de Guiné-Bit Mas quinto é que o fungo, nega-se-bito Já a blesse, a rioz e esse Na viva e se bunde é namura Enquanto não se tabi, bunde é na cura A história que não faze na minha era Onde é não é lembrado, sou uma lenda Pude, cá reconhece minha esforço Maluib, se bique é que não faze capu Me tá trancando a quarta, na cunha, em rimas Rapazes, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cá conseguem a história e se o patrão é mesmo Pim de um guerreiro, é muito lógico Nenhum inimigo cá pude pra ganhar bilho Deus, o destino é pancedo Estrela, põe o nome, tá só na bomba, é de forever Por mais que o tente, a gana cair, está sempre nevoso Pulo sou, esse que é que o deus destina Que foi na brilha se empanta Camente que tinha potência, na qualquer sitio A minha influência, cabeça sagrada Cheio de inteligência Me tá trancando a quarta, na cunha, em rimas Rapazes, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cá conseguem a história e se o patrão é mesmo Pim de um guerreiro, é muito lógico Nenhum inimigo cá pude pra ganhar bilho Deus, o destino é pancedo, estrelas, põe o nome Tá só na bomba, é de forever Me tá trancando a quarta, na cunha, em rimas Canuca, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cá conseguem a história e se o patrão é minto Pim de um guerreiro, é muito lógico Nenhum inimigo cá pude pra ganhar bilho Deus, o destino é pancedo, estrelas, põe o nome Tá tornando a bomba, é de forever Gasta ali pra perder, vem pra vencer Anos passa, puto muda Once tem, mas procura Quase, baby, one star bid Paparambo, cá pude Poder de ciência, mate nem miss Fake MCs, bó paga, resta Botenta é igual, é job, bless A minha puto que queria isolado na esquina Mas sou orgulho da minha família Que pointa pega teste Nunca abaixo abraço, na mundo depressa Interesse, dinheiro, minha ambição Em progresso, sucesso, obrigado Congo, bongo, pra tudo apoio Cotene, dado pra Deus, o lume e a boca Gasta trancar na quarta, na cunha, em rimas Rapazes, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cá conseguem a história e se o patrão é minto Pim de um guerreiro, é muito lógico Nenhum inimigo cá pude pra ganhar bilho Deus, o destino é pancedo, estrelas, põe o nome Tá tornando a quarta, na cunha, em rimas Canuca, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cá conseguem a história e se o patrão é minto Pim de um guerreiro, é muito lógico Nenhum inimigo cá pude pra ganhar bilho Deus, o destino é pancedo, estrelas, põe o nome Tá tornando a bomba de forever Alba, chua mara, chua mara, chua de buzona Pebe, não curte, não broca Sam, não hincham, chua mara, chua de buzona Pebe, não curte, não broca